Em Presidente Prudente, a Prefeitura publicou hoje o documento que declara a empresa Prudem Express como vencedora oficial da licitação do transporte coletivo na cidade. A Secretaria de Assuntos Viários emitiu o parecer favorável após uma análise técnica. A partir de agora, começa o prazo de cinco dias úteis para os recursos. Após esse período, o resultado é homologado. Depois disso e da assinatura do contrato, a empresa vencedora terá um prazo de 90 dias para fazer as adaptações necessárias para atender os requisitos do edital. A Prudem Express já atua no transporte coletivo da cidade há mais de 20 anos e apresentou a proposta mais baixa para tarifa, no valor de R$ 3,50.